Gente, esse vídeo aqui vai ser muito legal! A gente vai multiplicar diamante com os diamantes A gente vai pôr todos os encantamentos nível máximo no Block Man Go! Então dá muito like nesse vídeo que a gente vai ficar super OP aqui com os diamantes Vai dar muito trampo Mas eu creio em Deus que vai dar muito certo isso aqui, galera Beleza, já protegi minha cama aqui com umas endstones que eu consegui ganhar no sorteio A meta é o que? A gente pelo menos levar o cara do nosso lado aqui No caso, é o azul pra gente conseguir ficar em paz, né? Multiplicar mais de boa os nossos itens, pessoal Bom, deixa eu matar ele aqui então Pera aí, pera aí Beleza, bora, já tiramos bastante vida dele Cara, ele já vai ficar sem cama Então pronto, tá, fechou Agora o que a gente tem que fazer? Pegar o diamante, obviamente, né? Porque o diamante é pra multiplicar A gente precisa de bastante diamante, tipo, de início A gente precisa de bastante diamante mesmo, galera Mesmo, a gente precisa de, sei lá, mano Sei lá, vamos supor uns 40 diamantiras Bem menos, bem menos, menos Tipo, a gente precisa de, sei lá, uns 10 diamantes já servem Pra gente começar a multiplicar bem Porque, mano, a gente precisa multiplicar É isso que funciona Então se a gente multiplica um A gente já consegue multiplicar bastante Bora, a gente vem pra cá Boa, vem aqui, vem aqui O quê? Não Não, 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 não Pera Irmão, deixa eu jogar e ser feliz Por favor Beleza, matei Tá O cara tava protegendo minha cama, velho Como assim, velho? Tá, beleza Então, bora Vamos que vamos Preciso pegar diamante, cara Alguém tem como deixar eu pegar diamante? Ou tá meio difícil? Complicado a situação aqui, cara Acho que tá complicado, né? O cara ali tem TNT Não faz isso, não Não faz isso, não Ele fez É, ele fez Tá, bora Deixa eu matar ele que eu consigo pegar o diamante Caraca, mas tá todo mundo me focando nesse jogo, hein, velho Cê é louco, hein, pai Cê é louco, hein, pai Calma aí Eu quero uma diamante de volta, sou ladrão de diamante Boa Beleza, recuperei meus itens Tá? Show de bola Tô com seis diamantes Cara, já dá pra gente meio que iniciar uma parada aí, velho Já dá Já dá Tá ligado? Já dá Eu tenho quase certeza que dá Não sei Deixa eu ver Pera, deixa eu colocar essas coisas aqui Mano Tá vindo, gente? Aqui tá vindo, velho Me deixa em paz, cara Deixa eu gravar meu vídeo, velho A galera me foca muito Tá, vai pra lá, vai Aparentemente ele é inscrito e tudo mais Então deixa ele ir pra lá Mano, o problema é que todo mundo tá me focando aqui nessa partida, velho E eu preciso fazer meu vídeo Ó Bora Tenho seis diamantes Não é o que eu queria Tá? Eu queria mais Só que, velho Vendo aqui o jogo Como que tá o jogo e tal Vai ser algo bem tenso Se esse maluque... Mano Vai pra lá Beleza Deixa ele lá Caraca, ele voltou Boa Agora ele morreu Tá, velho Desculpa, mas eu não posso também ficar fazendo time no modo solo, velho Bom, vamos lá então, galera Iniciar a nossa multiplicação de item no Block Mangle Bad Wars O que que acontece? A gente joga aqui uma TNT pro céu, né? A gente vai esperar ela cair na nossa cabeça E boa Vamos renascer, tá? A gente volta aqui E basicamente já temos aqui os nossos diamantes Uma coisa boa seria, cara Tipo, eu sei que... Eu tô enrolando muito, mas é muito bom a gente colocar uma obsidian Eu tô percebendo que o jogo inteiro tá tentando focar a nossa Então, eu acho que é uma idiotice da nossa parte a gente não colocar a obsidian no momento drástico desse, velho Bora, tô colocando Beleza, pera Falta um lado Um lado Boa, pronto Agora sim Agora sim Tá Então, meu cobsidian é completo Vamos jogar então pra cima aqui a parada E pra que a nossa TNT na nossa cabeça Ah, velho Tem cara aqui na minha ilha, eu acho Tem cara na minha ilha Tenho quase certeza Eu tô escutando barulho de água Sei lá, eu tô escutando alguma coisa, velho Não sei, eu tô muito louco Sai daqui, cara O maluco tá me infernizando, velho Vai pra lá Pronto Gastei TNT à toa, mas tudo bem Tá, vamos continuar aqui multiplicando A gente vai ter 48 diamantes, tá Se a gente morrer já de primeira Não morremos Cara, eu não entendo a TNT Às vezes ela me mata de primeira Às vezes ela me mata de segunda De terceira E tudo mais, né Bom, beleza Eu duro que gasta muito G-Cube multiplicar itens, galera Então, tipo assim Tomem muito cuidado, cara Porque realmente gasta muita coisa, velho O ideal mesmo seria a gente não tá multiplicando espada Mas tudo bem Por que eu falo isso? Por que, galera? Meu inventário vai ficar um inferno daqui a pouco, velho Porque como meus itens tá multiplicando A parada vai multiplicar muito, tá ligado? Então é isso Vai ficar vindo muito item Ó, 48 vezes 2 agora Então eu tenho 48 diamantes Eu vou morrer de novo E vai vir mais 48 diamantes pra mim Tá? Ó, fiquem olhando, velho Isso que eu tô sem armadura Tá demorando pra eu morrer pra caramba Com as TNT, cara Meu Deus do céu, velho Que raiva Tá, tem um cara vindo pra cá, eu acho Tá? Deixa eu ver aqui Já temos 96 diamonds Tá? Eu acho que mais uma morte A gente já consegue fazer O tema do vídeo Que é ficar super OP Encantado, velho Calma aí Boa Joga de novo Tá? Ok, tem um maluco vindo pra cá Ah, jura? Nossa, jura que a TNT não caiu em mim? Não, cara, não vem aqui, não Vai, TNT! Boa Ah, e lembrando Cada multiplicado vai ficando muito mais caro Tá ligado? Então, tipo, é isso Bom, vamos lá então Já é o suficiente já Que a gente tem Meu Deus Caraca Não, não era o suficiente não Joga mais TNT, fi Mais TNT Calma aí Pera Pra não enrolar Já vou mandar logo Doos TNT pra cima, irmão Tá ligado? Ai Nossa, agora morreu Eu vou demorar muito mais pra morrer Porque basicamente Eu tô Com proteção nível máximo, véi Bora Vamos que vamos, cara Deixa eu ver aqui Nossa senhora Olha o chão desse jogo, véi Tá Vamos lá Dois Aqui, ó Beleza Forja Beleza Aê Nossa Olha o chão da minha ilha Galera Basicamente Estamos aqui então Nada mais, nada menos Que com Deixa eu jogar esses itens aqui Sei lá se tem como tampar Com tudo no máximo Aqui da nossa forja, véi Literalmente Tudo Então a gente multiplicou Diamante e ficou super OP, pessoal Vocês vão entender agora Quando a gente for eliminar Esse maluco que tá vivo Aqui do jogo, véi Mano, eu tenho tipo assim Muito parapente Eu tenho muito tudo Vé Vocês não estão entendendo, cara Não Fica olhando, ó Tipo Olha aqui Eu vou Eu vou na minha ilha Só pra vocês terem uma noção, véi Caramba Pera aí Olha isso aqui Tá gerando esmeralda na minha ilha Tá ligado? Já começa por aí Então aqui na minha ilha A gente já conseguiria fazer isso aqui, ó Um peitoral Não dá porque Ué Ué Ah, não peguei o item Legal, tá Mas dá pra gente fazer um full gold aqui Porque, né, a gente tá sem armadura Boa, fechou Sério mesmo, cara Você acha que TNT, tipo Agora É a solução Boa Toma Beleza Bora Vamos pra ilha dele, então Ele acha que TNT agora seria a solução pra me eliminar do jogo Ai, meu amigo O senhor sonha muito, viu Bora, galera Vamos lá pra ilha dele dar uma brincada com ele aqui E, ó Se você quer ter, mano Literalmente G-Cube, mano Grana pra fazer O que eu tô fazendo É graças ao Kawaii que eu consigo fazer esse tipo de vídeo O aplicativo é que literalmente me dá dinheiro quando assisto o vídeo Sim É o segundo link da inscrição Faz o download e cria sua conta, velho Não tem, mano Não tem caô nenhum Se você não tá entendendo nada aqui com o Kawaii, eu vou te explicar agora Esse é o aplicativo Kawaii E basicamente, galera, já tem 121 reais aqui no aplicativo Pra ganhar dinheiro é fácil Só você baixar o segundo link da inscrição Pega o seu celular, clica no link, baixa o aplicativo e boa Instala, cria conta e tudo mais Tem como logar com o Google, Twitter, Facebook, mano Com tudo, velho Até com o seu celular Então é isso Link do Kawaii na inscrição É o segundo link Só você baixar o aplicativo e ser feliz E, ó Dia 14 aqui, ó Hoje vai iniciar um super bônus de convite 5 amigos para ganhar 300 reais Ó, galera Ó o maluco aqui, ó Ó o maluco aqui, ó Ó Ó Ó Ah, eu quero bater nele, velho Ou ele me bater, sei lá Tipo, pra testar, tá ligado? Tipo, eu quero muito saber da minha força Bora E aí, mano? Ó, um Dois Três Quatro tapas, no maluco Quatro tapas Lembrando que eu tô aqui com sharpness Ah Seis Não é seis Não, é quatro Sharpness quatro E também eu tô aqui com armadura Proteção quatro, galera Lembrando que no Minecraft, né No Bad Wars É sempre sharpness um Aqui eu tô sharpness quatro, irmão Então vocês têm essa noção E aí, mano? Olha isso Tipo, o cara tá entregando a cama pra mim, velho Eu tô tão OP Que o cara tá entregando a cama pra mim quebrar Tipo, literalmente, galera Ó, ele pode ficar me batendo aqui o dia inteiro, mano Tipo, o dia inteiro mesmo Eu tô super OP Super forte, tá? Isso que eu não tô nem full diamante, né, galera? Inclusive, eu acho que eu vou ficar full diamante Eu vou ficar full diamante, eu acho Boa A gente vem aqui Oh my God Ele vai me matar Ele vai me matar Ele tá correndo atrás de mim Eu vou tentar ficar full diamante Pra ver como que a gente vai ficar Tipo de proteção Pera Só ele me mata mesmo? Ah Eu quebrei a cama dele Ai, que burro que eu fui, cara Mas tudo bem, galera Conseguimos aqui multiplicar Ficar super OP Dá o like, hein, mano É muito louco isso, cara